Tenente, então vamos falar um pouquinho da rede de vizinhos em si, como é que, em que lugares, em que locais, em que comunidades a rede já está funcionando e em outras cidades também, como as pessoas podem fazer, caso as cidades aqui da jurisdição do 56º Batalhão de Polícia Militar estejam interessados em fazer essa rede, participar. É, como nós sempre mencionamos aqui, temos essa grande produtividade no que diz respeito à rede de proteção, já temos em diversos bairros, temos redes de comerciantes protegidos, Boa Vista, Major Belo, Mercado Municipal, Praça do Folinto, no Porto Velho, Bairro Oriente, temos muitos bairros que temos... Morro Chique, Pinheirinho, temos vários bairros que nós temos, temos a rede de indústrias protegidas também, então temos uma grande gama de pessoas que participam dessa integração com a Polícia Militar, e caso você, no seu bairro, na sua rua, queira também promover essa integração, foi gentileza reunir um grupo de seis a oito pessoas, no mínimo, para que nós possamos iniciar esse trabalho, né, as pessoas precisam estar dispostas a comparecer às reuniões, receber as instruções, participar efetivamente e comparecer até a sede da polícia mais próxima, para que seja orientado quais as demais medidas a serem adotadas. Então, quer dizer, a participação da rede não é simplesmente ganhar uma placa para botar na porta da casa, tem reuniões que as pessoas têm que participar. Exatamente, temos as reuniões, né, que são pactuadas ali mensalmente, quinzenalmente, para que nós possamos fazer integrações, né, com a comunidade, são adotadas determinadas medidas, podem ser utilizadas a favor dessas medidas de segurança, o WhatsApp... Pois é, o que é passado para a comunidade, para os membros da rede nessas reuniões? É, a principal intenção é a conscientização quanto à necessidade da participação, né, ou seja, acionamento da equipe policial, né, seja via 190, via 181, então o objetivo é principalmente deixar claro, na mente do cidadão, que ele precisa participar para que nós tenhamos um trabalho efetivo, né, uma boa distribuição das equipes policiais, conheçamos as demandas dos bairros, né, para que nós possamos empenhar as nossas equipes com maior qualidade. Eu chamo atenção para um ponto que eu destaco nessa conversa, que é a necessidade das pessoas estarem sempre informando a polícia, inclusive através de registros de ocorrência, porque é através desses registros oficiais que a polícia faz o mapeamento das áreas mais críticas em Itajubá. Exatamente, exatamente. É a partida do recebimento... Porque se você não faz o BO, perdão, se você não faz o registro, para a polícia não aconteceu nada. Exato. Não é? Aquele bairro é um bairro tranquilo. Ah, não adianta, se eu fizer, a polícia não faz nada. Não, se você fizer o registro, a polícia passa a prestar atenção ali, se não fizer nada aí que nada vai acontecer. Exatamente, exatamente. Inclusive essa é uma das frases que eu gosto de utilizar bastante, né, esse texto que você mencionou aí, nas redes, né, motivando o pessoal a efetivamente participar, que se não há essa participação, não há uma distribuição do serviço público de qualidade, né. Inclusive a questão de todas as outras demandas, né, a rede pode ser utilizada para um pedido de iluminação, de calçamento, de outras demandas que tem relativo àquele bairro ou àquela rua, né. Então a pessoa deve informar tanto essas questões de segurança pública, mas também a recorrer a outros órgãos, né, que porventura tenham uma possibilidade de promover a melhoria naquele local. Essa da iluminação pública foi uma boa lembrança, né. Não, com certeza, com certeza. A rua está escura, está com problema de segurança aqui. Trânsito, sinalização, é muito importante. Show de bola. Tenente, então vamos repetir, quando é o assiso? Isso, o assiso, nossa, né, não é o dente, no dia 16 de outubro agora, domingo, na rua Tomás Aldano, número 221, na pracinha ali, que tem uma academia ao ar livre, será das 8 horas até o meio-dia. Distribuição de brindes, pipocas, picolés, dicas da polícia militar, integração, PM amigo legal, transitolante, apresentação do canil, então vai ser muito bacana essa nossa atividade. Tenente, eu sei que é você que está coordenando tudo isso, parabéns por essa iniciativa, né, e que seja bem sucedido nas demais, e que as pessoas venham a aderir à rede de vizinhos protegidos. Com certeza, Otávio, eu agradeço muito pela oportunidade sempre que você nos fornece aqui, pela integração e apoio, é sempre um prazer estar aqui. É isso aí, conversei aqui com o tenente Guilherme Franco, que é o comandante do setor centro, divulgando a ação cívico-social no bairro do Porto Velho, nesse domingo a partir das... 8 horas. Se me permite, Otávio, para falar dos nossos colaboradores aqui, né, que estão apoiando, né, Sarciso, né, Supermercado Viana, Prefeitura Municipal de Itajubá, Barraquinha do Décio, Instituto Sul Mineiro de Reabilitação, Casa Marcelo, Restaurante Tererê, Casa Joca, e dentre outros aqui, Sorveteria do Mauro, Então nós temos esses colaboradores que sempre nos dão o apoio aí nas nossas atividades, quando nós necessitamos, para também promover essa integração com a comunidade. E a Panorama FM. Sempre. Sempre. É isso aí, tenente. Valeu, obrigado.